Fala, fala galerinha! Eu sou o Marberto, esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer agora, desta vez, adaptações literárias que a gente não gostou tanto assim. Na verdade, o que a gente não gostou ou o que as pessoas não gostaram, porque eu vou logo começar aqui com uma que as pessoas estão falando ultimamente, mas eu confesso que ainda não assisti, que é Valerian, né? Valerian é um filme sobre... é um livro, na verdade, uma história, que originalmente é uma HQ, sobre Valerian, que é um agente do espaço e ele luta ao lado de um garoto lá, que ele é apaixonado, para defender a Terra e alguns planetas de bandidos intergalácticos. Só que o filme, pra quem já viu o trailer, vai estar aqui no box de descrição, é muito bonito o trailer, maravilhoso. Só que os comentários que foram ditos foram É um filme ótimo de se ver, mas péssimo de se assistir. Pobre, tudo bom? Tudo bom, tipo. É um filme muito bonito, só que você assiste e você não gosta tanto assim. Então, já não quero nem ver, né? Assim, eu sou bem influenciado. Eu tô ouvindo. A Val gosta de ver, quando diz que é ruim, eu gosto de ver o que eu gosto de ter minha própria opinião. Porque vai que a pessoa não gostou. É, igual a outra gosta. É, é muito relativo isso, enfim. Inclusive, é que eu vou comentar, eu também não vi, mas a gente releva, mas eu li alguns dos livros e é Os Instrumentos Mortais. Nobre já viu e ele concordou, que ele não foi, assim, tão bem adotado. É, não quis continuar. As pessoas até dizem que fica legal depois, mas não me deu interesse de continuar vendo também. Assim, eu tenho vontade de ver, mas eu já vou com a expectativa baixa. Na verdade, pelo próprio trailer, você já vê que não é uma das melhores tradições. Eu acho, pelo menos. Se você já viu, se você não viu, aí você já comenta aqui embaixo e fala o que você achou, se realmente é ruim. Um filme que eu assisti muito recentemente, de um livro que a gente leu ano passado, se eu não me engano, não é isso? É Tudo e Todas as Coisas, que é a adaptação do livro de Nicola Jung. Minha gente, eu tava super ansioso pra assistir esse filme, porque também é muito bonito o trailer e tudo mais. Quando eu comecei a assistir, de fato, o filme é muito bonito, tem uma fotografia massa, porém só. As atuações dos personagens não estão tão boas, eu tava com a expectativa lá em cima, por causa de Rue, que é a personagem principal. Só que eu... Rue, o que é o que é? Gente, é Rue. Rue, como é o nome dela? Não sei o nome dela, não. Jogos Varados. Jogos Varados. Mas as atuações são, eles... Não sei, os personagens eu acho que não se encontraram naqueles personagens, porque eles tão apáticos, o filme todinho, e a trilha sonora não é legal, porque não existe emoção. As partes emocionantes que tem no livro não são emocionantes no filme. Eu comecei a assistir o filme assim e terminei com a mesma cara, só observando. Porque não tem... não dá espaço pra você demonstrar suas emoções. É um filme morninho, pra baixo. Vale dizer que foi ele que inspirou a ideia pra esse vídeo, né? Vamos... diga-se em passagem. Foi esse filme que inspirou. Outro que eu decidi colocar aqui, mas eu, na verdade, estou meio em dúvida. Eu não sei se foi uma adaptação ruim, eu não lembro, porque eu li o livro há muito tempo. Ou se eu me desinteressei pela história, foi mais run, né? Então tá uma polêmica aqui, porque Norby disse que acha que foi porque eu achei desinteressante... Assim, me tornei desinteressada pela história, mas eu não lembro, sinceramente. Só que aí, sabe que me dá uma preguiça. Aí eu não sei se é porque eu não gostei do filme. E vai ter outro agora já, né? Ou o terceiro? Não sei, mas eu tô querendo é vender meus livros. Mas eu até pensei, se alguém quiser comprar. Mas aí você também já deixa aqui embaixo. Se você gostou, não. Porque tá nesse embate aqui, ó. O Norby tá dizendo que não, eu tô dizendo que sim. E aí a gente tá sem saber. O próximo filme que eu vou dizer aqui é Inferno, a adaptação do livro de Dan Brown. Mas vamos lá, com calma. Não é que seja um filme ruim. 100% ruim. É um filme até divertido, de ação e tudo mais. Só que o final, minha gente, o final do livro é o que deixa o livro maravilhoso e fantástico. Eu ia dizer aqui o final, mas no caso não vou dizer, né? Porque seria no caso spoiler. Só que no final do filme eles mudaram completamente. Justamente o que é legal no livro não é no filme. Porque no filme, como é a Hollywood, sei lá, essas produções, eles fazem um final dessas produções. Que tipo, que vai agradar as pessoas. Não é um final que seria uma realidade plausível e que chocasse as pessoas. Tipo assim, acho que eles foram medrosos. Deixa aqui nos comentários um filme que você acha que não foi tão bem adaptado, ou que você não gostou, que você não gostou de jeito nenhum, pra que a gente possa saber e já não assistir aqueles. Ou então assistir, né, e tirar nossas próprias conclusões. Porque é assim que funciona. Eu acho melhor. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu. Valeu. E não sei. Fala só de minhas mãos. Tá bom. Ah, vou passar tudo em novo. Tá.